Olha só, com os atendimentos presenciais suspensos, os tribunais de justiça adotaram algumas medidas virtuais para garantir o atendimento e o andamento dos processos pendentes. Só nos tribunais da região sul do Brasil já foram realizadas cerca de 18 mil audiências online. O Tribunal de Justiça distribuiu equipamentos de videoconferência para todos os servidores, desde que as audiências foram suspensas em 19 de março por causa da pandemia. E a gente se surpreendeu muito, já na segunda semana, de constatar que houve um aumento significativo de produtividade. Um aumento de mais de 25%. Já naquela primeira semana a gente constatou 26% de aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade seria o maior número de audiências? Maior número de decisões, de despachos, de sentenças e de atos processuais cumpridos pelos servidores. O Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina já vinha informatizando todos os sistemas desde 1997. Mas foi agora, durante a pandemia, que os resultados começaram a ficar mais evidentes, tanto no número, na quantidade de processos, quanto também na agilidade da justiça. Por exemplo, até o mês de junho, já foram tomadas 540 mil decisões judiciais. Houve um aumento também de 29% no número de processos arquivados. E só 8% dos atuais processos, que estão ativos, estão ainda em papel. O restante, 92%, já estão tramitando em meios digitais. E claro, a meta do Tribunal de Justiça é, até o final do ano, informatizar tudo. Até mesmo aqueles casos de adoção estão mais acelerados. A gente teve um aumento de casos de adoções significativo, mais que dobraram as adoções. E especialmente adoções tardias, quando as crianças já são um pouquinho maiores, que é justamente quando a gente tem muita dificuldade em levar a termo essas adoções. As audiências com réus presos nas penitenciárias e presídios aqui de Santa Catarina também estão sendo feitas por videoconferência. A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado, também já trabalha em sintonia com os tribunais através da tecnologia. Para a Justiça, aqui em Santa Catarina, o uso das tecnologias é um caminho sem volta. A gente vê um otimismo, sim, que muitas dessas melhorias devem se prolongar no tempo.